E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos continuando com o Alien Isolation. Bem, a gente parou no último episódio aqui, exatamente aqui na estação de transporte, a gente tem que ir lá na estação de transporte de engenharia. Eu acho que eu tenho que pegar um desses transportes aqui. Não sei se qualquer um deles vai servir. E aí, talvez sim, eu vou apertar em... Esse aqui não está, então quer dizer que é aquilo lá mesmo, deixa eu ver se tem outro. Esse aqui está inoperante. E aí, tem alguma coisa aqui piscando. Nossa, e esse outro aqui também está inoperante, então deve ser esse aqui mesmo. Muito bem, bem, vamos aí seguindo em frente, né? Se você está curtindo aí essa série de Alien Isolation, que é uma série de terror das minhas preferidas aqui do canal, está entre os 4 ou 5 jogos de terror que eu mais gostei de jogar em toda a minha vida, está incrível. É o melhor perseguidor que eu vi até agora. Não tem Mr. X, não tem Nemesis, esse aqui é o perseguidor. Se você gosta de jogos desse nível, você vai adorar Alien Isolation. Bem, vamos aí seguir em frente, então vamos lá. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe se puder. E vamos nessa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem, a gente, no último episódio, quase não sai, a gente tentou dar fim no ninho dos Aliens, mas parece que eles sobreviveram e se espalharam por aqui. O que parece que vai ser bem complicado agora daqui para frente, porque um Ali dá muitos problemas, vários. Vai ser realmente um terror. Deixa eu fazer aqui. Muito bem, vou precisar bastante disso daqui para espantar a droga do Ali. Antes de eu continuar. Hum. Ah, o bastão de choque dá para fabricar? Ou você pega ele? Não, não pega não. O medkit. Porque eu estou com muitos itens e estão aparecendo itens importantes, e eu não estou conseguindo pegá-los porque eu estou com o meu inventário cheio. Olha. Dá para fazer mais um? Dá para fazer mais um ainda. Molotov. Uau. Eita, está aqui tinindo aqui o... Tem alguém aqui, ó. Lascou-se. Tem o lança-chamas. Eu não sei o quanto é que está perigoso aqui, então eu vou ter cuidado, principalmente nos dutos de ar. Está meio sombrio aqui esse lugar, hein? Não lembrava que estava desse jeito. Se eu morrer, eu já retorno daqui. O que vai economizar muito tempo, né? Vamos olhar aqui o mapa. Eu tenho que ir para onde? Oxi. Eu tenho que ir para esse outro aqui, ó. Entendi. É. Ok. Eu vou dar uma olhadinha aqui e ver se tem alguma porta para eu abrir, que eu não consegui abrir antes, com o maçarico. Ó. Eu posso usar o maçarico aqui, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu podia fazer por aqui? Talvez eu peguei com algum item importante, né? Se o alien me deixar em paz. Nossa, está bem mais rápido esse maçarico. Nossa. Muito bem. Vamos tentar retirar essa porta. Olha a grossura dessa porta, cara. Como é que ela consegue? Ok. Antes de eu ir lá para o objetivo principal, vamos dar uma olhadinha. Eita! O que nós vamos ter aqui? Projeto aprimorado. Ver no menu principal. Ok. Eu vou encontrar vocês. Ok. Eu nem olho os projetos, eles só automaticamente... A gente vai conseguindo usá-los, então... Ó, se a gente tem que se esconder aqui, é porque o alien... Ah, o alien já entra, né? Eu abri uma passagem ali. Claro que ele vai entrar. Agora eu consigo recolher os itens, porque eu estava com o meu inventário cheio, cara. Cheio, cheio, cheio. Eita! Eita! Vim mexer ali, pensava que era o alien. Meu Deus! Muito bem. Tem mais algum? Poxa, me pegou desprevenido. Talvez ele volte aqui, né? Ok. Tem mais um aqui embaixo. É só apertar a X quando... Quando a combinação de letras ou números É... Ficar nesse quadrinho aqui, ó. Então... Eu não vou pegar tudo para não ficar muito longo os vídeos, mas tem muita coisa que a gente pode agora abrir, né? Com o maçarico, com as ferramentas que a gente pegou, os recursos que ele tem... Que ela tem agora, né? acessível. Sebastopol Link. Aqui tem um erro no sistema. Erro na leitura também. Ó, tem um áudio aqui. Erro na bio... Estou... Ok, vamos ouvindo aí. É, é pra cá mesmo. Vamos embora. Oxe! Ele não tinha apertado? Não entendi. Ah, tá. Ainda estava... Ainda estava chegando ainda. Ok. Eu não lembro se vai me atacar a vários aliens. Eu sei que tem ainda uma boa parte aqui, hein? De brincadeira de gato e rato, mas eu não lembro muito bem. Porque esse jogo aqui, nossa, ele é enorme. Fora que tem muitos DLCs aqui pra gente completar. A gente vai agora pra onde? Entende. 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 Temos que ir até lá. Tá se agobiando? Não, mas tá aí uma posição de espera por perto. Vá pra área da ambulância. Os transportadores não têm alcance longo, mas vão conseguir. Entende. 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 Encontre uma ambulância de curto alcance. Ok, tudo carregadinho. Vamos. Vou salvar. Cadê? Ficar de olho aqui nesses dutos, viu? Porque são perigosíssimos. Eita! É, eu tenho que ir lá pra frente. Mas eu vou salvar antes. A recomendação é que a gente sempre se esconda. Porque por mais que eu tenha essa arma aqui, que é a Fugenta, o Ali, ele vai ficando muito mais arisco. Ele vai aparecendo mais vezes. E fica muito mais perigoso a situação, viu? Então, a gente tentar se esconder dele é a melhor forma possível de ter sucesso na fuga. Pra cá tem alguma portinha? Eu lembro que tinha umas portinhas que eu poderia também abrir com o maçarico. Eu não sei se é igual ao outro local. É, aqui já foi aberto. É, vamos embora. Eu não vou pra cá não, porque... Estamos em um estado crítico, viu? Ok, eu não vou correr, porque já sabe, né? A gente tem que ir direto. Não tem... Não tem segredo. É direto. E caminhando. Evitando esses dutos aqui, que são verdadeiras armadilhas pro Ali. Se bem que ele só tá ali em cima quando tem um... Sei lá, tem um líquido escorrendo da boca dele. É uma baba, né? Uma baba alienígena. Mas eu prefiro não arriscar. Eu não acredito que é 100%. Pode ser que ele apareça ali do nada. Uhum. Parece que aqui tá aberto. Ok. Muito bem. Ah é, a gente vai simplesmente pro elevador. Ok. Show de bola. Será que ele vai aparecer aqui? Não. É bom não ficar brincando com esse bicho. Ok. Chegamos aqui. Passa muito rápido, né? Essas informações. Quase não dá tempo pra gente ler. Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir, porque podem pausar o vídeo. Mas eu não consigo. Ache uma... Uma nave ambulância em San Cristóbal. Cristóbal? Deve ser Cristóbal, né? Ache uma chave. Ok. Amiguinho do céu. Essa aqui... Eu tenho que... Nossa. Eu tô vendo um lançamento no meu terminal. O mar não jantou um transportador. Vai por aqui? Vai. Eita. Tentar evitar os corredores ao máximo. Ok. A gente vai por aqui. Podemos salvar logo ali na frente. Temos os armários pra nos escondermos aqui. O que não garante nada. Ai, ai, ai. Vem, amigo. Esse robô é mais resistente. É, não chamando a atenção. Acho que o alien não vai aparecer, não, né? Pelo menos é o que parece, né? Cadê o negócio pra salvar? Tá por aqui. Deve estar aqui dentro. Ih, eu limpo desse local. Pegava fogo ali atrás. Meu Deus. Eita. Bora salvar aqui. Essa arminha de pressão aqui é boa, viu? É só um tiro. Se der no lugar certo nesses robôs. Esses robôs que estão... Com essa roupa, eles são... Eles são mais resistentes do que... Ahn... Pra cá eu não vou. Do que os robôs que estão sem essa roupa aí, mas... Entra, deixa eu botar o lança-chamas. Por via das dúvidas, eu vou continuar aqui direto, né? Sim, vamos... Nossa, esse lugar aqui tá horrível. Uhum. Ok. Vamos andando, porque devagar a gente consegue chegar lá e com vida. Nossa, aqui parecia ser mais alto. Nossa, ela tá praticamente no teto aqui, a altura dela. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha lá. Se tivesse saindo uma babinha dali, eu tava lascado. Quem é? Foi que apareceu ali? Sei lá. Nossa, nós estamos voltando pra cá. Hum, isso é pra cá. Já andei tanto por aqui que eu tava achando tudo muito familiar. Eita. Ok, encontre um aprimoramento de nível 3 para o citonizador. Ah, a gente vai aumentar o... A capacidade desse negócio aqui. Ah, o que é isso? Ah, tá. Ele vai conseguir agora hackear portas com um sistema de segurança muito mais aprimorado do que os dois últimos. Mas foi rápido, né? Invada o sistema da porta. Uhum. É aqui, né? Tem ali um negócio. Cara, o clima... Onde tem esse duto aqui, ó. É perigosíssimo, amigo. Vamos tentar invadir isso aqui. Ah... Eita. E é menos tempo pra fazer o negócio dar certo. E é ruim segurar isso aqui, viu? Nossa. Nossa. Nossa, esse sistema aqui é muito... Tem que ser muito rápido. Você é doido. Vamos lá. Ok. Uhum. Tô tentando achar, assim, uma coisa mais fácil pra mim aqui, ó. Esse. 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 Poxa, cara. Tá difícil aqui, hein? Esse. 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 Ah, cara. Esse. 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 E esse! Que bom. Tem que segurar as duas alavancas aqui. É terrível. Eita. A gente vai pra onde? Vamos sair daqui? Parece que sim. É, saímos da nave, né? Ok. Ok. Barulhos da cima e abaixo de você indicam que algo está no se aonde. Registros pessoais e gravadores de áudio. Taran, taran, taran. Não dá pra ler, cara. Muito rápido. Ok. Chegamos em algum lugar. Um lugar que a gente nunca andou antes. Com certeza. Por pouco. Muito residente, tem que salvar ou você perde tudo que você fez. É, agora a gente vai ter que ir pra algum lugar aqui, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa interessante. Por enquanto... Acho que dá pra correr. Eita! Calma aí. Apareceu a cabeça do Wally, né? Essas coisinhas aqui, ó. De longe, né? Dá uma falsa ilusão. Estou tão aperreado com o Wally que estou vendo o Wally até nos objetos. Cara, está tenebroso aqui, hein? Ah, tá. Eu tenho que ir lá em cima. Ok. Essa fumaça aqui, né? Deixa o ambiente mais desagradável possível. Ok. Excelente para um jogo de terror. Eita, mas está escuro aqui, hein? Ah, é pra cá mesmo. Falta energia. Muito bem. Temos ali um computador. O jogo está me dando munição, me dando combustível. Quando o jogo faz isso, amigo, pode esperar. Vou deixar logo a senha necessária. Será que eu esqueci algum cartão aqui? Vamos no computador. Não é bom sinal. Marlo, o Wally está dizendo que captou um tipo de sinal. Lewis está tentando decodificá-lo nesse momento. Pode ser a Nostromo. Quer subir e ver com seus olhos? Ok. Relatório. Relatório do técnico. O 24 do 10 de 2137. Marlo, eu acabei de fazer o tão necessário reparo dos motores de subluz. Ele estava fazendo tanto barulho que estou surpreso por não ter desmontado durante o primeiro salto. Está tudo bem por enquanto, mas ele precisa de uma revisão completa em breve. E não apenas para os sistemas do núcleo. Se continuarmos exigindo muito dele, vamos acabar como a única equipe de resgate procurando carona no espaço sideral. Não será um trabalho barato, então vamos esperar que você esteja certo. quanto aquele sinal pode ser a nossa última chance de receber um pagamento decente. De qualquer forma, eu tive que restaurar o código de acesso da porta. No fim das contas, o novo é 4510. Ok. 4510. Tem um áudio aqui. Ok. Quarenta e eu estamos prestes a levar o transportador para a estação. Vamos embora. Isso deve violar procedimentos de quarentena, certo? Mas é a nave do Marlon. E ela é a esposa do Marlon. As coisas esquentaram. O Mix está com o nariz sangrando. Então, não sei. Talvez os médicos a liberem e as coisas... Ah, vai ligar a energia. Mas se eles perseguirem o poder assim que entrarmos a bordo, não quero ver nada ver com isso. O Marlon não me pagam bastante para esse tipo de emprego. É isso. Isso aqui faz um barulho, viu? Eu não gosto quando começa a fazer barulho aqui. Eita! Acho que agora vai, né? Isso aqui continua sem energia. É, aqui está ligado. Aqui também. Reativa e sistema. Falta algum lugar aqui, hein? Ah, tá. Nossa, o negócio é bem tecnológico dos anos não sei quantos. Usar o sintonizador, né? Ok, isso aqui foi mais simples. Vamos ver ele remontando ali. E agora vai? Opa! Aqui foi de onde eu vim, né? Ok. Quem é esse? Encontre Marlon. Poxa, ele está bem longe, hein? Ok. Ok. O que mais ninguém está preparado para falar? Venha me encontrar sem uma coisinha para falar. Ei? Hum, se tem esses bichinhos aqui... Eu estou lascado por aqui, viu? Eu consigo sentir em meus ossos. Ele sempre disse que faria melhor por mim. Eu quero salvar essa... Ah, eu vou salvar para eu voltar. Salvo aqui, né? Não sei se é boa ideia ficar correndo aqui, mas... Nossa, quando eu começo a ver os dutos fazerem barulho, chega a esfriar aqui o sangue. Onde é que tem ovos aqui, hein? Que eu tenho esses bichinhos... Enchendo o saco toda hora. Que isso? Ah, é um rádio. Eu precisava achar alguma coisa importante. Eu posso mexer ali. Vamos mexer aqui primeiro. Mais computadores. Registro. Seja lá o que for que está dentro da forte, agora está morto. Eu encontrei no chão, perto da cama dela. Tudo enrolado como uma aranha. A forte disse que se sentia bem, mas eu insisti e a coloquei na cama de hibernação. Aquela coisa deve ter feito algo com ela. Mas talvez eu possa reduzir a velocidade do processo. Sevastopol é a estação mais próxima. E lá eu farei com que ela seja examinada. A quarentena será um problema, mas eu acho que a caixa preta de Nostromo será a chave para entrarmos. Faremos o que for possível. Então assim começou a infecção dos bichinhos, né? Calma. Nossa. O negócio aqui é veloz, hein? Não tem nada aqui. Tem alguma coisa aqui. Serviço não tem. Ahm. Aqui é o delegado federal Weitz, de Sebastopol. Oficialmente devo negar o seu pedido para acoplagem. Vamos ouvindo aí. O hotel está sendo desativado. E não posso comprometer a segurança para a nave tão programada. Mas, em vista da propriedade que você encontrou, permitirei que alguns dos seus tripulantes se acoplem por meio de um transportador de curtas distâncias. Devo lembrar que Sebastopol tem direito a uma porcentagem de qualquer recompensa pela propriedade em questão, assim que entrar na estação. Aguardo a sua decisão. Weitz desligado. E aí, cara que morreu, né? E que nos traiu. Pelo menos a voz. Ah, a voz dele, né? Não sei se reaproveitaram, mas é ele sim. Ahm. É, eu estou indo para o lugar certo. Ah, eu tenho que chegar ali, né? Será que tem algum... Acho que é por aqui mesmo. Opa, tem alguma coisa aqui. Sem espaço. Caramba, quase corro com essas luzes. A gente pode ir para lá. Que estranho. Eita. Está desmontando tudo aqui. Trouxe-a para Sebastopol. Quebrei todas as regras para trazê-la para a terra firme. Foi uma burrice minha. Burrice. Você não vai vencer essa coisa. Você não pode. Tudo o que pode fazer é mudar. Você tem que eliminar todos os ratos. Destruir qualquer evidência e impedir que a infecção se espalhe. E garantir que não haja a menor chance da raça humana entrar em contato com ela de novo. Porque na hora de entrar em contato, acabou. A companhia jamais vai saber o que aconteceu aqui. Ninguém vai... Eu não vou permitir. Ok. E esse. Aqui está mais simples. Aquele último lá, penúltimo que eu acessei. Nossa. Estava bem alto o nível de segurança. Meu Deus do céu. Faz isso não. Eu vou botar aqui um lifezinho em mim. Está aqui. Show de bola. Vamos voltar aqui para o nosso... Para a nossa arminha. Ah, a gente tinha que dar a volta, né? Estou gostando disso, viu? O que temos aqui? Nada. Só cenário. Eu estou achando tudo estranho, mas é óbvio. Eu nunca estive aqui antes. Mas é parecido com alguns lugares, né? Que eu estava achando que já tinha visto. Já que a gente pegou uma nave ali, né? E veio para outra parte da nave. Uhum. Ok. Salvamos aqui. Podemos ir para lá. Aqui está desligado. Acho que por enquanto... É. Dá para a gente correr, né? Por enquanto. Opa. Chegamos aqui. Temos aquelas baterias para... Eita. Nossa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Recolhi algumas coisas que eu puder. Antes da gente ir para o plano principal, que deve ser aqui. Cara, não vi um mouse nesse jogo. Tanto cheio de computador. Cadê os mouses? Ok. É uma apresentação. Deve ser sobre a... A mãe dela, se eu não me engano. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é... Pra minha filha. Sim, é ela. Oi, Amanda. Eu estou gravando isso para você, meu amor. E espero que você... Ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha... Minha nave... Houve um acidente. Meu amor. E... Nós encontramos... Uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa para casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor. A mãe dela, cara. A protagonista do primeiro filme. Tornando a história desse jogo. Muito mais interessante. Nossa. Quem se... Ah. É o... Prisioneiro. Eu vou sobrecarregar o reator de fusão. Isso vai transformar o reator em uma maldita arma nuclear. Você vai destruir a nave e a estação. Vai aniquilar qualquer rastro daquela criatura. Ripley. É o único cheiro. Não posso deixar ele viver. Eu não vou deixar a companhia ficar com ele. Ou eles vão começar com tudo isso de novo. Me escutem. Não temos que fazer isso. Vai. Pare com isso, Marlon. Marlon, por favor. Você ouviu o que sua mãe fez. Ela entendeu. Se estivesse aqui, ela me ajudaria. Acha que ela gostaria que os executivos soubessem o interesse dessa criatura? Ninguém deve saber. Nossa. Muito perigosa, porque ela pode contaminar toda a humanidade. Viva a estação. Marlon. Mas não, aposta. Ela era minha esposa. Eu a amava e a matei. O que é isso? Ai, meu Deus. Acho que cheguei tarde demais. Ele já ativou. Ele já ativou! Taylor, eu vou deter a sobrecarga. Você tem que me ajudar. Vá até aquele console. Alerta. Sobrecarga do reator de fusão em andamento. Abra os sistemas de fusão para eu poder trabalhar neles. O que é? Preciso de energia no gerador auxiliar. Procure as letras AUX. Encontrei! O que vai acontecer? Desliga o sistema de fusão da sobrecarga. É aqui? Vai! Tem que ser rápido aqui, viu? Agora tem que invadir isso aqui nessa pressão toda, cara. Puxa! Bem na hora! No susto! Ai, meu Deus. Vai, vai. Caramba, eu fiz no susto. Porque estava bem em cima ali do momento. Se eu demorasse, ia explodir tudo. Nós íamos morrer. E tudo aqui dentro. Cadê o cara? Espera. Está acontecendo alguma coisa. Eu não entendo. Queda dos sistemas primários. Fala encascada em todo o sistema. Nossa, está derretendo tudo aqui. Sobrecarga. A nave vai se despedaçar. Alerta. Queda crítica. Alerta. Queda crítica. Eita, morreu. Fuja. Fugir para onde, amigo? Eita! Para cá, né? Oh, meu Deus. Ah, tá. Está aqui no mapa dizendo que é para cá mesmo. Não, caramba. Não, caramba. Eu errei o caminho. Não, está certo. Está certo, está certo. Vai, vai, vai. Eita! Nossa, que queda. Ok. Acho que é para cá, né? Isso. Tem que correr mesmo. Não tem muita... Não tem muita conversa, não. Ok, para não errar. Ah! Nossa, só ela que escapou, cara. Você é maluco. Procurei terminadas para desbloquear os diagramas de mapas da estação. É isso aqui, eu já sabia. É, ela saiu daquele lugar, né? Entra em contato com a Torrens. Ah, não tem lugar para salvar aqui, pelo amor de Deus. Ok, temos que invadir por aqui. Cara, está difícil aqui, hein? Ai! Bem em cima da hora. Cagadinha básica aqui, né? Duas vezes. Eita, sim. Será que eu posso correr assim, desse jeito? Dá para usar o maçarico aqui. Por aqui, não. Vamos usar o maçarico. Se não vai por bem, vai por mal. Para baixo. Isto. Nossa, eu voltei para cá, cara. Eita. É, eu posso descer por aqui. Tem um elevador. Excepção, tem que ser... Onde é que fica aquilo ali, cara? Será que eu pego o elevador? Ah, é, tem que descer. Eu estou aqui no andar de cima. Por isso que eu estou achando estranho aqui essa visão. Cara, aqui vai ter aqueles androides pegando fogo aqui. Você é louco. Escopeta e revólver. Eu vou... Eles ouviram a transmissão. Eles querem contratar a estação. Acho que planejam tomar a força. Eles não. Não. A comunicação ainda está desligada. Mas fique longe deles. Eles são perigosos e desesperados. Ok. Dá para a gente contornar isso aqui. Sem necessariamente enfrentá-los. Cara, encontre Ricardo. Ele está ali, né? Acho que ele deve estar na parte de baixo. Mudar de andar. Assim, tem que descer aqui. Espero que eu esteja indo para o lugar certo. Ai, meu Deus. Ok. Será que é para cá mesmo? Vai, amigo. Ai, sai daí. Ai, sai daí. Acabou a munição. Cara, como é que eu morro aqui? Meu irmão. Bem, pessoal. Pálpego para o vídeo não ficar tão grande. Eu vou ficando por aqui. A gente vai continuando aí o próximo episódio no outro vídeo. Porque isso vai ficar muito grande. O vídeo é muito massivo. Está excelente o jogo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal. Comentem. Compartilhe. Um grande abraço a todos. Tchau.